Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed Eles encantam crianças e adultos, tem fãs em todo o mundo Shrek, Fiona e outros personagens da DreamWorks São divertidos, animados e bons de dança E causam verdadeiras filas para uma única foto do Parque Beto Carreiro World Quem tem uma filha de 4 anos, faz isso Pergunta para ela o que ela quer fazer aqui Ela só quer tirar foto com os personagens É a segunda vez que eu estou na fila para tirar foto com o Shrek Com quem você quer bater foto? Com o Shrek E chamem a capitã de voar do controle de animais E agora? Trancados, né? O que a gente faz? Tá legal galera, pra trás Eu cuido disso Outro personagem que encanta o público é o Leão Alex Do desenho Madagascar E uma performance empolgante A gente tava faz uns 30 minutos, né? Pra tirar foto com ele Eles são muito lindos, muito fofos A gente ficou bastante tempo e valeu muito a pena O Leão é muito querido e muito esperto Eu gostei que ele é fofinho, ele é inteligente e ele é legal A outra atração do Domingo da Família é a exposição do carro do Velozes e Furiosos Show Que faz muito sucesso com o público do Parque Beto Carreiro hoje Pra quem gosta de carros e quer relembrar o clima do filme Terá a oportunidade de ver de pertinho uma das poderosas máquinas Tentando befriend a nigga that they claim they love but hate so much And really all we got is us to fuck with It's the same way they fuck me Now I'm up in your bra on the back of the Humvee Go figure I have your niggas pouring out liquor All because you fuck you with your blue nigga Life ain't a game It feelin' me Flippin' first wave Fuck the world Life ain't a game Flippin' first wave Flippin' first wave Flippin' first wave Flippin' first wave Obrigado.